E aí E aí E aí Meu Deus Ah tá nele tá nele E aí Tá tranquilo Eita pancada bonita Que pancada bonita Branquinho Eu te falei que Deus escreve certo Por linhas tortas meu irmão Tomar linha E aí Felipão E aí Bom dia Setenteira Eu gosto de bom dia sim Que arremesso Meus queridos Embaixo da sombra Ai meu Deus Bom dia papai Obrigado por mais um dia maravilhoso Temos setenteira papai Boca tá dentro da mala ainda Eu nem abri minha mala ainda E aí galera aqui ó Tá tudo do mesmo jeito da pescaria passada Fechou a tralha ó Hum Eu ia dizer que ele se rendeu Mas eu acho que ele não se rendeu ainda Que pancada galera Olha Uuuu Papai Olha eu acho que essa isca Eu vou mandar de volta pro Nelson Pra ele enquadrar Caralho hein A pancada A pancada A pancada foi monstra mesmo No raso Vou te falar que eu até que achei que era um pouquinho maior Mas é um peixe do quê? Uns 68 né? 66 Quem sabe quem sabe beira uns 70 Bom dia Amazon Tucuna Expedition Vamos lá Vamos tratar do peixe aqui Vamos medi-lo Olha aí ó Gigante do rio Juma Que pancada hein É mas eu acho que ele dá 70 sim Passando na telinha de vocês aí ó Beleza Bom dia Branquinho Desceu o café já? Então tá De manhã cedo O pior é ter que tomar uma cerveja às 8 horas da manhã rapaz Ai ai Olha o mapa dele velho Olha ele arrepiadão aí ó Coisa linda hein É só difícil o Brasil apresentando aí para o Brasil inteiro Aqui no rio Juma galera Com meu amigo Filipão aí pescando com o guia branquinho Olha só galera Cara eu vou contratar ele velho Sará sará como sempre surpreendendo as pescarias galera ó Olha não esqueça de trazer essa isca Essa isca aqui que é muito importante Beleza? Rapaz eu vou abandonar as câmeras Vou deixar com ele Que o homem tá demais hein O Edu treinou esse menino hein Rapaz do céu Vamos lá vamos tratar do peixe aqui Valeu Bora Branquinho Traz o bichão aí Café da manhã Café da manhã Biteron Será que eu vou ter o meu décimo segundo setenteira da temporada? Veremos Meu Deus do céu gente do céu que pancada Ah papai Fecha bem aqui Bem no zerinho Estica um pouquinho aqui Ae 71 papai Espalmadinho 70, 71 71 de peixe galera Mais um setenteira Mais um pro currículo lá papai da Santifício Brasil Uhuuu E agradecer a sua presença na telinha Tá bom galera? Mais uma vez aí Esse é o Guia Branquinho Tamo junto galera Quem precisar de dica pessoal Segue o Instagram do Branquinho lá Pô Branquinho Que que é data boa Como é que o peixe tá comendo Durante a temporada O Branquinho Cara que Muito prestativo Responde todo mundo E é um baita guia aqui do Juma É isso aí Vamos tratar do peixe Tirar umas fotos Eu vou ter que tomar um banho já Tomar um banho logo cedo já Tomar um banho aqui Tirar uma foto com esse Maquinão aí Já tiramos as fotos Oxigenamos muito bem ele É bom que ele saia bem sadio Porque tem muito boto aqui Então a gente quer que ele saia Já com energia suficiente Para Para não sofrer um dano aí né Pegar a favor do sol Tá É diretor também Aqui ó Branquinho Faz as honras Aí galera Solta o bichão Mais uma vez Na telinha de vocês ó Passando em câmera lenta Olha só a coloração desse rabo galera Cara bonito mesmo esse peixe Muito sadio Vai lá Branquinho Valeu Quando ele quiser aí Tá livre Já vai naquele garapé ali Quando você quiser filho Saiu com bastante energia Graças a Deus Valeu irmão Obrigado Mais um na conta hein Vai anotando aí Mais um pro currículo Mais um pro currículo Vamos lá Agora vou ter que tomar uma Para dar uma abaixadinha nessa adrenalina Valeu E aí É bonito viu Hã Ele dá gosto de bater Irre Tô 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 O que é isso? Ele errou Tá gravado aí, né? Desculpa o palavrão, pessoal O bip aí que vai Vai aparecer no vídeo, mas não deu pra aguentar Puta, minhas pernas, mano A suzão, lindo Cara, esquece as outras iscas Hoje, olha aqui, ó Bem na hora que eu Errou, velho Não deu pra fazer nada Meu Deus do céu É, moçada, uma pancada dessa, velho Pôs uma pancada dessa, velho O negócio é vir almoçar Descansar um pouco a cabeça Fala aí, Branquinho Fala aí, Branquinho Sem desistências Um total de zero desistências hoje Aqui, ó A gente vai parar aqui, ó A gente almoça no barco aqui de boa Depois o Branquinho vai botar uma rede aí pra Dormir um soninho Branquinho dorme por aqui E é só sucesso Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui como é que é Valeu Olha aí, moçada Almocinho Carninho, arrozinho, feijão Uma farofinha separada Deixa eu almoçar de boa aqui Vou dar uma descansada Valeu, vamo lá que Eu tenho que perder mais peixe na hélice essa tarde Aqui só mostra peixe grande Assim, só assim, ó Bom, agora vocês vão me dar licença Tá bagunçado aqui Mas tem gerência nessa caralho Bom, senhores Vamos ver se o Branquinho botou direito isso aqui Ou se eu vou cair Se eu cair Menos dois na nota dele Ai, nossa Será que eu vou dormir uma horinha? Depois de uma feijoada dessa? Não sei nem se eu não tô com sujeira nos dentes aqui Falando com vocês Bom Agora eu vou aproveitar esse momento Aproveitar que tá um ventinho gostoso hoje Tu não vai colocar a tua, Branquinho? A minha? É Tá com preguiça Aí eu vou dormir lá no bote, então E eu vou dormir um pouco antes que chove E é isso aí E de tarde eu vou atrás do meu peixe que eu perdi hoje já Desgraça Valeu Paquinha? Paquinha? Paquinha violento? Ehehehe Aí é fome Ihuuu Que paca lindo, velho Olha Olha, Itaçu, não é pacaçu? Não é pacaçu Olha só, velho Veja aqui Veja que ataque lindo Que ele deu, cara Ele bateu no mapeabo Mas foi só Foi só isso que eu caí na água Ó Cara, que peixe lindo Olha aí, ó Tá até o show Será que charutou, Branquinho? Nossa senhora Fome, hein? Vem, chega Deu já pra ti Vem cá pra você aparecer Vem cá Vem cá Vem cá Não, mas a pancada A pancada foi linda Vem cá Ai Tinha pegou o naguel Graças a Deus não pegou Aí, moçada Violento, hein? Não é grande Mas é bravo Vai, garotinho Vai lá Volta pra lá Comer tuas piabas lá Tá morto de fome esse aí hoje, hein? Vamo lá Vamo atrás demais aí Quem sabe sai mais um peixe grande pra nós aí Quer um refri? Cuidado Segura aí, mano E aí, tudo bom? E esse cabelo do Neymar, hein? Cadê tua mãe? Tinha não tá pra mandar Ela tinha o caminhão molhado pra ter filho agora Ela só põe lá Ela tá fazendo um cabelo E aí, Neymar? Tu é jogador de bola, hein? E tu? Ela é na mulher, né? Como você é pai, né? Tchau, mano Olha aí, gente Tchau, tchau Cuida o dedo aí Olha aí, irmão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Uma hora aí entrar, papai Confirmei Confirmei Tá no pau Tá no pau? Tá Tirou? Ainda não Calma, calma Não faço não, faço não Não faço não, papai Putz, tenho minhas dúvidas, viu? Tenho minhas dúvidas, branquinho Não sinto mais o homem Tá aqui, tá aqui, tá aqui Saiu Saiu, 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 saiu Saiu, 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 saiu E é peixe bom Eu vou tirar ele daqui Tirei Segura aí, que tá bom Meu Deus É muito maior do que eu imaginava Na 20 libras, papai Ele tá só Onde ele vai Aqui, ó Meu braço tá doendo Ai, cara Obrigado, meu Deus Por mais uma pancada na hélice Na minha vida Nossa, eu falei que ia sair esse peixe Aí, vamos assistir aí Vamos bater esse ponto Lembra? Eu sabia que ia ter um peixe aqui pra nós Na hélice Cara, que pancada Ele não é tão grande Mas, meu irmão Setenteira Setenteira, será? É, né? Rapaz, na 20 libras Galera, essa vara aqui, ó O que acontece? Eu tava usando uma 25 libras Uma Hokkaido ontem Só que eu acabei quebrando um passador Por descuido E aí eu tinha uma 25 libras Saitama E uma 20 E eu pensei Ah, vou levar a 20 Porque eu não ia arrastar a hélice hoje Mas aí O coração bateu mais forte Tô usando a 20 Tá arrastando super bem Mas Eu recomendo a 25 pra arrastar Melhor ainda, tá bom? Então eu briguei com esse peixe aí Na 20 libras Papai, foi Dureza Vamos lá Vamos tirar uma foto com ele E vamos soltá-lo Vamos mostrar Olha aí, ó Que lindo o peixe É setenteira mesmo Olha aí, ó Ó, a hélice saiu daqui, ó Esse ele acertou, hein? Olha aí, galera Como prometido Aí, ó Põe na água, hein? Deixa ele descansar Tudo bem Deixa ele oxigenar bem Tirar uma foto Que lindo Pacaçu aqui, ó Na hélice Vamos medir aqui Ver se nós botamos mais um 70 hoje 60 E 8 Tá bom demais 68 De superfície, meus amigos De hélice Vamos pôr ela aqui, ó E já vamos soltar Deixa eu entrar aqui Mais um peixe na hélice Na insistência Coisa linda Pancada Saiu da água Foi pro pau Brigou Fez tudo que queria Já tá bem ativo aqui Eu querendo sair Vamos deixar ela aí Que ela vai dar alegria Pra muita gente aqui Vai lá, minha querida E... Que maravilha, galera Último dia Sexta-feira Tamo aqui Graças a Deus Soltando mais um peixe Vamos lá Vamos atrás de mais Vamos ter mais um tempinho A chuva passou A gente vai atrás de peixe grande Vamos lá Tipo... Tipo... Ele veio, papai Meu Deus do céu Confirma, confirma Tá no pó, tá no pó, Greg Tá Eu não tive o que fazer, velho Não, tô segurando só Eu acho que ele tá nele ainda Vai, Branquinho Vai, Branquinho Esquece a câmera aí Tô filmando aqui Vai, Branham Ai, Branches Ai, Branches Ai... Ai... Ai, Branches Ai... Ai... É fundo? Não, tô pensando adinho Porra, mas não é que dito não, bicho Entendi Caralho, ele saiu, velho Ah, não, mano Saiu, moleque, puta que pariu, bicho Ai, meu Deus, velho Ele tava tomando tanta linha, mano Que eu não sei Fiquei com medo de segurar Estourar, velho, sei lá Pegou muito perto do barco, Branquinho Pegou muito perto do barco Não tive reação, não consegui tirar ele Eu não consegui virar a cara dele, mano Se eu tomando linha, ó aqui, ó Mais um setenteira Setenteira Não, não ia quebrar nada Mas eu não quis forçar Abri um anzol Estourar a linha Deixei ele ir, cara Deixei ele ir, irmão Ai, que velório da porra Porra, duas vezes, velho Duas vezes ele me deu a chance A primeira ele errou A segunda ele me venceu Pegou muito perto do barco Não, peixe grande Cara, a fricção Tipo, eu não uso ela totalmente apertada Mas ela tá igual eu pesco todos os dias Cara, tu viu só Ele simplesmente só tomou linha sem parar O que eu podia ter feito Era botar dentro do carretel E tentar trazer Mas eu não acho que ia dar certo Eu preferi correr o risco De ir pro pau Porque é um anzol só É, monstro do Juma Você me venceu Relaxa, Branquinho A vida é feita de histórias, meu filho Tá mal contado Ai, Branquinho, Branquinho Perdi o peixe da viagem, velho É sempre na sexta-feira Às cinco horas acontece isso, mano Puto, ano passado foi a mesma coisa, mano Perdi um peixe no giga, assim, cara Só que ele brigou bem menos Deu nem tempo Arrebentou, abriu o snap tudo É, moçada Eu digo pra vocês Que não existe jeito pior Do que terminar uma pescaria Apesar que É É muito bom saber Que tem um peixe Daqueles que você não consegue Simplesmente fazer nada Ele bota a linha aqui Nas costas aqui, ó E faz o que ele quer Finalizando a pescaria Aqui no Juma Na parceria do meu amigo Guia Branquinho O Guia Branquinho Perdeu esse peixe Duas vezes já Tô até de óculos Pra não ficar feita Eu tava chorando agora Galera, realmente Foi uma semana fantástica Semana passada também Foi fantástica E Só tenho a agradecer a Deus E a todos os que Ajudam A esse projeto acontecer E eu tô aqui mais uma vez É sempre muito emocionante É sempre uma Uma carga Uma bagagem muito grande Que eu levo daqui Seja das pessoas que eu conheço Seja do lugar A pescaria A pescaria não é só o peixe A pescaria É um lifestyle, né Uma situação Um ajuste de coisas De a gente começar lá em casa A preparar a viagem Vocês sabem como é que é Ansiedade Chega aqui e pesca Conhece pessoas Conhece Tem oportunidades novas Então Fechar essa pescaria Com a cara de triste Mas muito feliz Por ter feito uma pescaria fantástica Bati meus recordes Nessa temporada Peguei meu primeiro peixe De 80 centímetros Então eu só tenho que agradecer Ao papai do céu Pra que ano que vem Esteja aqui Branquinho Termina aí Porque Eu não tenho mais palavras Pra descrever Esse momento De Mas isso aí galera Que nem eu falei No vídeo anterior Que nós perdemos um também Que eu fui, mergulhei E só encontrei A isca no fundo Todo dia É uma novidade na pescaria É um aprendizado novo Entendeu? Então vamos aí Pra aprender coisa nova Não vamos dizer Que somos profissionais Porque cada ano Que se passa A pescaria muda E outra Um dia O dia é do pescador Outro dia é do peixe E hoje foi o dia do peixe Mas graças a Deus Agradecer essa semana Que tivemos uma oportunidade boa Batemos nossos recordes Nosso curricular Tá cheio Entendeu? E agradecer a vocês aí Que vão acompanhar Nosso canal Entendeu? Agradecer por tudo Galera Agradecer meu amigo Felipão aqui Aqui ó Aqui velho Aqui perde peixe grande É rapaz Aqui ó Agora sabe Pega na Amazônia Aqui papai Agora sabe trabalhar um peixe Isso é uma coisa Que tu pensa Agora a gente pensa Pô será que eu deveria Ter firmado mais Deveria ter botado Dentro do carretel Irmão Cada vez é uma coisa diferente Cada vez é uma situação Diferente E a gente não sabe Se eu tivesse tentado Travar Pode ser que teria estourado A sensação de perda Ia ser ruim também Ou poderia ter dado certo A gente não sabe Mas é Cada vez é uma experiência A mais E é um aprendizado a mais Você fica confuso Fica na interrogação O que eu teria feito Se você tinha feito Mas agora é bola pra frente Não dá pra chorar Pelo leite derramado Vamos vir o ano que vem aqui Eu vou vir nesse ponto aqui Ver se eu tiro esse peixe Porque aqui preserva E aqui esse peixe vai estar aí O resto da vida Valeu Vamos lá Convido você Pra vir pescar 2020 Aqui com o meu amigo Felipe É isso aí Ou então comigo Beleza galera Vou dar um forte abraço aí Agradecer a oportunidade Dá uma olhadinha no Instagram Do Branquinho Se você quiser tirar dúvidas Sobre a Amazônia O Branquinho é bem disponível pra isso Independente de operação Independente de pousada O Branquinho responde vocês lá Sobre níveis Sobre pesca Sobre iscas Tá bom? Tá bacana Agradecer meu parceirão aqui Fiz pontinho Pra semana top Beleza? É isso aí Show de bola Foi um prazer Poder conhecer você Oi Diga o mesmo irmão O famoso gringo dos stories Gringo dos stories Beleza? Segue lá no Instagram Olha moçada Valeu meu pai Tchau tchau Até a próxima